Todo ano, pelo menos 368 pessoas são mortas na cidade de São Paulo enquanto se deslocam a pé ou de bicicleta. Isso significa que só hoje, pelo menos uma pessoa perdeu sua vida ao tentar simplesmente chegar em casa, na escola ou no trabalho. A cada dia que eu pegava a bike pra ir na rua, parecia que eu ia morrer. Porque as pessoas estão indo pro trabalho e normalmente tem muitos carros que correm. Eu fui atropelada indo pra lá. Isso não é normal. Não é pra ser assim. Falta respeito de motoristas, mas também falta vontade de enfrentar o problema. Você sabia que 70% da fiscalização dos motoristas é feita em apenas 8 subprefeituras? E o resto da cidade, como fica? Então você tem que disputar os espaços com os carros, com as motos. E a gente fica aí, a Deus dará, tentando sobreviver o trânsito violento de São Paulo. Um terço dos deslocamentos diários na cidade é feito a pé. Mas só 0,2% das multas aplicadas na cidade são pra motoristas que deixam de dar preferência a pedestres. Entre 2014 e 2017, apenas 40 motoristas foram multados por não respeitar a distância segura ao ultrapassar um ciclista. A fiscalização aqui é precária. Os semáforos de trafecia, eles não são respeitados. Como os motoristas podem aprender a nos respeitar se não são multados quando não cumprem a lei? Um grupo de ciclistas foi atropelado por um ônibus. Um ciclista morreu depois de ser arrastado. Esse ônibus que a gente observa atropelou uma pessoa. Um menino de 5 anos morreu atropelado hoje de manhã, atravessando a rua na faixa de pedestre. E quando olhamos para as mortes de pedestres e ciclistas, os ônibus ainda são protagonistas nos atropelamentos. Nas áreas mais afastadas, mais periféricas, a fiscalização da CT é inexistente. Essa gestão não fez nada para impedir as mortes de pedestres e ciclistas. A cidade precisa funcionar para o cidadão e não o cidadão funcionar apenas para a cidade. Como vocês viram, tem muita coisa para melhorar. Queremos que a Prefeitura de São Paulo assuma a sua responsabilidade na prevenção de mortes do trânsito e dê prioridade absoluta a pedestres e ciclistas. Ela precisa melhorar a infraestrutura com faixas elevadas, ciclovias em corredores de ônibus, esquinas alargadas, forçar a redução de velocidades e aumentar a cobertura de fiscalização no trânsito. As cidades mais modernas e inovadoras são aquelas que trabalham para proteger quem anda a pé e de bicicleta. E aí, prefeito? Que cidade você está ajudando a construir? E aí, prefeito? Que cidade você está ajudando a construir? Obrigado.